Fala aí galera, tudo bom? Beleza? Bom, como muitos de vocês sabem, eu já postei muitos bugs, acho que foram 8 ao total, se eu não me engano foram 8, do Resident Evil 4 e o 5. Bom, eu vou estar dando continuidade agora aos bugs, então, mano, qualquer jogo que tiver aí, que tenha bug, eu vou mostrar, ok? Vou estar mostrando bug de bastantes jogos agora, que eu conheço, ou se eu não conheço eu vou atrás, ok? Então, hoje vai ser do Modern Warfare 2. Bom, esse bug aqui é impressionante, eu me impressionei com esse bug, como o jogo é bem feito fora do gráfico. Impressionante, vou estar mostrando pra vocês. Tá, aqui no Modern Warfare 2 a gente tem as opções de multiplayer, campanha e operações especiais. A gente vem em operações especiais, um jogador, e aqui ó, a gente vai ter que entrar no modo Charlie, tá? Pra gente entrar nele, a gente tem que conseguir 8 estrelas, tá? Que é pra liberar o modo. Então, a gente vai conseguir as estrelas completando os outros bagulhos ali em cima, tá ligado? Então, Charlie, vamos lá. No primeiro mapa aqui, oculto. Eu vou colocar no modo normal, tá? Isso é pra mostrar o bug, ok? Bom, é, meu microfone, ele tá um lixo, ele tá dando um xilzinho. E não é no microfone, é na placa-mãe, galera. Não vai ter como arrumar isso aqui, tá? A placa-mãe não tá mais filtrando o som, porque ele tá dando esse xilzinho e não sai. Só no Skype que o xil não sai xil, porque o Skype filtra. Então, o Fraps, ele não tem a capacidade de fazer isso. E eu baixei o freste mais velho, que eu tinha o 3.0, eu baixei o 2.9. E ficou meio uma merda, ok? Então, vamos lá. Tô sozinho em casa, meu pai, foi na missa. Beleza. É, vamos pegar aqui, eu vou trocar de arma. Tá. Bom, o que que interessa se eu tô sozinho em casa ou não? Ah, beleza. Não interessa pra ninguém isso. Ninguém quer saber, ninguém quer saber. Prrp! Matar esses dois aqui. Parece que não morreu. Dizão, otário. Lá no fundo vai ter um carinha lá. Ele vai se abaixar, que ele vai dar uma de gostosão se escondendo. A gente fala assim. Opa. Pega aí. Essa é pra você. Opa, alguém voou aí, hein? Então, galera, vai ser aqui o bug, ó. Temos aqui dois carros um em cima do outro. E aqui três. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir aqui em cima, aqui. Pular pra cá. Aqui em cima e pular pra cá. Em cima do container. Vai ter que ser rápido. A gente não pode ficar parado aqui em cima, que a gente vai deslizar e cair, ok? Então, vamos lá. Vamos pular aqui. Lembrando que esse bug funciona em Playstation 3, Xbox, Nintendo Wii. Nintendo Wii. É, Poli Station. Nintendo 3DS. Qualquer merda aí funciona, tá? Então, é isso aí. Funciona em qualquer console, tá? Fazendo PC, no caso. Vamos lá. Pra quem não sabe por que o MW2 é tão pesado. Vocês vão ver só por que que ele é pesado. Clicando aqui no Shift, tá? A gente vai ter que ir correndo e pular ao mesmo tempo pra cá, tá? Então, vamos lá. Primeira tentativa nunca dar certo. Impressionante. Opa. Vamos lá, de novo. Ai, não. É muito demais. Puta cagada. Tem que ir um pouquinho pra trás ainda. Aqui. Pronto, consegui. Vocês viram que eu pulei rápido, tá? Não pode ficar molando. Aí vocês descem aqui, podem descer. Vocês pulem em cima do capô. Ou vão em cima dele aqui, caminhando mesmo. Shift. Pra frente e espaço. Pronto. Saímos no gráfico do jogo. Impressionante. Olha aqui. Cuidado pra não cair, tá? Vocês podem ir nesse preto aqui e vocês vão cair. Então, cuidado. E pra lá, tem radiação. Então, vocês vão morrer se ficar muito tempo na radiação. Ok. Vindo pra cá, não tem chão, né? A gente já vai fazer aparecer o chão. Dando umas voltinhas aqui. Vocês vêm aqui e pulem. Pronto, apareceu. Agora eu faço uma pergunta. Você, caro... Speck. Você já jogou o Call of Duty 4? Sim, né? Já zerou ele? Sim. Se você já zerou o jogo, você vai conhecer uma parte agora. Que eu achei impressionante. Essa parte. Vocês vão passar... Melhor, a gente vai passar no Call of Duty 4. A gente vai sair do MW2 e vai pro MW1. Em poucos segundos. Vocês já vão ver. Aqui a gente pode ver essas escadas aqui, ó. E olha como o jogo é bem feito. Fora do gráfico comum. Olha... Olha como o jogo é bem feito. Sim. É impressionante. Fora do gráfico, né? Do jogo comum. Como é tão bem feito, né? Fora do gráfico comum do jogo. Olha só. Impressionante isso aqui. Não, eu não vou olhar pra lá ainda. Vindo com essa janela, a gente vai pular aqui. E agora... Pra você, que jogou Call of Duty 4. Você vai lembrar dessa parte. Lembra daquela missão de matar o carinha... O barbudão lá. Que até eu fiz o detonado. É... Essa missão aqui com o Capitão Macmillan, se eu não me engano. A gente volta em pleno Call of Duty 4. Sim. Dá uma ligada. Onde a gente tá. Só pra quem zerou que sabe. Estão lembrados dessa parte aqui, ó? Quem lembra aí? Estão lembrados que ali tinha um cachorro... Um lobo devorando um cadáver? Tá até o sangue aqui ainda. É, galera. Lembram? Impressionante, né? Vindo pra cá, a gente vai ver mais coisas ainda. Que a gente vai lembrar. Lembra dessa parte aqui? Impressionante, velho. Olha, embutiram o Capitão 4 e o Capitão 6. Show de bola. Olha só. Quem não lembra disso aqui? Quem não lembra? Impressionante mesmo. Fantástico o bug. Foi um dos bugs mais legais que eu já fiz. Impressionante. Vamos lá, vamos descer aqui. Agora eu tô lembrando daquela vez que eu fazia o detonado do Capitão 4. Que eu me arrependi de fazer. Pelo fato de... Ninguém... Precisar de ajuda no jogo. Mas enfim. É... Aqui, ó. Tem uma parede, olha só. Como se fosse um vidro, um acrílico, alguma coisa do tipo. Impressionante. Aqui, nessa missão, a gente tem a C4. Então, vocês cliquem aí no 5. Vai equipar a C4, né? A gente pode jogar ela na parede aqui, ó. Na parede invisível. E ela vai ficar grudada no ar. Olha só. Impressionante. Olha só. Olha aqui. Vamos jogar mais uma aqui. Deixa eu ver se tem ainda. Não tem mais. Deixa eu começar meu nariz. E... Pan. Olha só. Impressionante, velho. Deixa eu chupar aqui a pistola. Cadê a pistola? Aqui. Olha a parede aqui. Seguinte. A gente vindo pra cá. A gente não vai conseguir passar, ó. Quer ver? Já vai ter a parede de novo. Ó. Já veio a parede de novo, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Não conseguimos ir pra lá. Só que tem um jeito de a gente ir. Primeiro. Vem aqui nesse pocinho de água aqui nessa fonte. Será que é isso? A gente vai deitar. E vamos ir deitados aqui. Tá? A gente vai indo pra frente. Impressionante esse bug. Mesmo tendo agora o chão preto. A gente não cai por enquanto, né? No final do vídeo eu vou cair pra vocês verem. Pronto. Já podemos levantar um pouco. Não totalmente, né? Mas ficar agachado dá. Tá. Vou passar por aqui. Impressionante esse bug aqui. Impressionante mesmo. Podem fazer sem medo, tá? Não precisa ter medo de fazer. Não vai estragar o jogo. Não existe lógica pra isso. Tanto em Playstation 3 e Xbox. Não vai estragar o jogo. Tá? Fique tranquilo. Lembrando que eu não me responsabilizo por nada. Mas é impossível estragar o jogo. Não pode estragar bug e não estraga o jogo. Fazendo bug. Enfim. Vindo pra cá. Pra lá não vai ter nada. Então a gente vem pra cá. A gente pode vir pra cá. Atravessando aqui esses matos. Que que é isso? Que absurdo. Olha aqui. Saímos aqui. Vocês podem atirar no chão. Pra vocês verem onde vocês podem pisar ou não, tá? Se eu tiro o varal, vocês não vão. Aqui, ó. Essa parede. Ela é... A gente pode atravessar ela. Pronto. Viu? Vindo pra cá. A gente cai. E aqui essa parede também. Ela é... Ultrapassável. A gente podia ter vindo por aqui também. Ela tinha... Do outro lado do muro. A gente podia ter vindo por aqui. Aqui também. Podemos atravessar. Impressionante mesmo. Tacar uma granada aqui. É, mano. Impressionante esse bug, hein? Que que é isso? Vou começar a exibir bugs pra galera de novo. Embora aqueles vídeos do bug lá, foi... Sei lá, mano. Postei lá. Pouco tempo já. Galera... Um monte de gente já visto. E bastante comentário também. Então, vídeo de bug. A galera gosta, pelo jeito. Impressionante. Vou tá fazendo uns bugs novos aí. Sim. Aqui tem uma parte preta. Preto de novo, né? Jogando uma granada. Só pareceu o foguinho, né? Essa cidade aqui desconhecida. Na certa deve ser Gambia. I from Gambia. Olha a distância que eu tô do... No objetivo. Caminhando pra cá a gente vai cair. Quer ver? Vai cair. Vai cair. Vai cair. A última vez eu caí aqui. Por aqui assim. Vai cair. Olha que vai cair. Vai cair. Cadê aqui? Quatro. Claymore. Vim um pouco nessa frente. A gente cai. Quer ver? É por aqui assim que cai. Não tô lembrado bem onde cai aqui, mas... Enfim. Eu caí, tá? É isso. Então, já que eu não vou cair, eu vou me... Aí, ó. Viu? Caí. Gostaram do bug? Se gostaram, dê um up aí no vídeo. Ok? Quem não gostou, faz melhor. Ou não? Enfim. Dê um up aí no vídeo. Se gostou aqui, galera. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta valinha. Falou. E tchau, tchau. Até o próximo bug. Falou, galera. Abraço.